Olá Lula, do canal Casa Nós Trinta e vamos começar um vídeo que eu particularmente amo e eu sei que você também dá aí, então já vai deixando seu like porque é vídeo de comprinhas para casa, sim gente, já atualizei comprinhas aqui para casa, já deu para dar uma boa acumulada, então, porque vocês sabem que eu compro e eu já uso, então já tem coisa aqui que eu já usei bastante, mas reunir tudo aqui para gravar agora e mostrar tudo para vocês, então vamos lá? E no vídeo de hoje vocês vão ver comprinhas da Shopee, da Amazon, do Carrefour e da Havan, isso, não sei se já saiu, provavelmente já saiu um tour pela Havan, então aproveitei para fazer algumas mini comprinhas que vocês vão ver agora. Vamos começar pelos mais antigos aqui, que foi do Carrefour, esse aqui, quem já me acompanha no Instagram já viu, então vai lá para o meu Instagram, Casandos Trinta e Underline, porque você fica fuçando tudo em tempo real, porque quando eu faço, eu encontro esses achadinhos, porque isso aqui, meu amor, com certeza foi um achadinho que eu encontrei no Carrefour e se você com certeza estivesse me espiando lá pelo Instagram, teria aproveitado essa oferta, porque eu comprei, logo três, logo três utensílios domésticos de bambu, de inox, aço inoxidável com bambu, e sim, agora eu vou mostrar para eles, quando eu falar o preço, vocês vão ficar assim, passados. Enfim, tinham todos os utensílios lá, um belo dia, eu amo ir no Carrefour para fazer, só para conferir as ofertas de dia e tudo, o Carrefour aqui que eu vou normalmente é o Carrefour que fica dentro do shopping, e é onde eu faço academia, então todos os dias eu posso ir ao Carrefour, então sempre que dá, eu vou lá e nesse dia a oferta era um desses utensílios aqui. Eu já tinha todos esses, mas eram bem velhinhos e feios, e pelo preço, meu amor, R$9,90 cada utensílio desse, e quando eu postei no Instagram o pessoal pirou, eu peguei só os que realmente eu estava precisando e que realmente faria sentido aqui, porque não adianta ser bonito e barato e a gente não usar. Então eu peguei esses três, que esse aqui é o ralador, ó, é um ralador, na verdade esse aqui é para ralar queijo, é um ralador de queijo, mas você pode ralar o que você quiser, então eu achei ele a coisa mais linda, eu já tinha um, mas era bem fraquinho, então eu meio desfiz, e esse aqui, ó, olhem os detalhes do acabamento da madeira, do material em si, é super hiper resistente, e ó, 55% aço inox e 45% madeira. Vem fabricado da China e é distribuído pelo Bom Preço, né, pelo grupo Carrefour, dessa marca aqui, Casa Lab. Peguei também uma colher de sorvete, porque aqui a gente tem isso aqui, é uma colher muito feinha de plástico, colorida, e eu queria algo mais sutil, assim, então essa daqui de inox com bambu, tá muito chique e delicada, também foi R$9,90 a mesma quantidade, ó, uma peça com 55% de aço inox e 45% de madeira. Olhem só, que coisa mais linda. E por último, peguei esse descascador aqui, também, no mesmo material, bambu, né, madeira com o aço inox, olha, pra descascar cenoura, batata, enfim, então cada um desse foi R$9,90 lá no Carrefour, no caso aqui de Natal, que eu comprei no Carrefour da Zona Norte, mas acredito que essas ações, eles vão colocando em vários Carrefus aí, de todo o Brasil. Vamos pra próxima comprinha. Já que estamos falando do Carrefour, essa já foi mais recente, mas pra continuar aqui, pra não ficar misturada as empresas. Esse aqui também foi um outro dia que eu fui no Carrefour, é, fazer uma visita, né, comprar alguns itens pra casa, tipo pão e tal, fui na padaria. E na volta, sempre vou, olha, eu já deixo uma dica pra você, sempre que possível, se você tiver tempo livre, vá ler uma fuçada lá no setor de casa, utensílios, porque o Carrefour, pra mim, é uma das empresas, assim, que eles, óbvio, o valor é o mais elevado de tudo, mas quando eles botam promoções, ó, realmente é promoção, assim, de tirar o chapéu. Então, nesse dia, era, antes, iniciando a Black Friday, na verdade, acho que foi isso aqui que eu comprei no Black Friday, eu peguei esse copo aqui, ó, é um copo, um copo de água, de suco normal, esse aqui é da Nadie, mas vocês veem o acabamento dessa peça, desse copo, eu tenho as minhas taças, mas eu queria um copo, assim, mais básico, eu tinha um conjunto, até, do Carrefour, que eu troquei em moedas, mas todos quebraram, eu fiquei só com um, eu disse, ah, não, preciso de um copo, assim, básico, mas não era nada urgente, e nesse dia, eu fui no Carrefour e encontrei lá a oferta desse modelo e de outros modelos que tinham por 4 reais. Sim, cada copo desse foi R$3,99 da marca Nadie, esse aqui, se eu não me engano, é 280ml ou 320ml, agora eu não me recordo. Então, eu só peguei três, porque realmente é o que eu precisava, normalmente na mesa, a mesa vai eu, meu marido e a Alice, então, eu peguei só três pra não acumular muito, muito copo, já que eu já tenho bastante taça. Então, ó, eu achei um copo básico, mais chique, ao mesmo tempo, bem reforçado, e é uma marca que eu já gosto, né, as minhas taças são da Nadie, então, ó, super aprovadinho, esse aqui que foi, do Carrefour. No Carrefour também, nesse mesmo dia, ou foi no dia seguinte, que eu voltei também, na época de Black Friday, eu encontrei isso aqui, perdido, lá, tava numa oferta, esse jogo de xícaras com parede dupla da Dinastie. Gente, a Dinastie é uma marca, assim, bem conceituada, principalmente de peças bem acabadas de vidro, excelentíssima qualidade, eu já tenho uma xícara de, se eu não me engano, 200ml que eu comprei, 280ml que eu comprei na Kamikado, quem acompanha o vídeo de comprinhas aqui já viu, né, pra trás aí alguns vídeos. E, quando eu vi esse aqui, que ele é em formato decoração, eu me interessei bastante, só que esse aqui não é um item, assim, de extrema necessidade, né, mas pra fazer um charminho, uma mesa posta, e essas xícaras, elas são muito caras, vocês sabem disso, né, uma mini xícara de 30 reais. Então, essa daqui tava na oferta, deixa eu abrir, deixa eu parar de mostrar a caixa e abrir pra vocês, essa aqui tem 230ml, se eu não me engano, é o maior tamanho desse modelo, porque tem vários tamanhinhos, e ela tava na oferta por 55 reais a duplinha. Gente, aí eu fui pesquisar na hora, né, se não era enrolação da empresa, do Carrefour, mas de fato, o menor lugar, o lugar mais barato que eu achei na internet pra comprar, sem frete, era 110, 115, e lá tava de 105 por 55 reais a dupla, então eu vi realmente que era um valor surreal e bom. Então, eu aproveitei o meu momento dono de casa, que está amando cuidar da sua casa, fazer mesa posta, para comprar, para investir, né, nas minhas duas xícaras de parede dupla de vidro. Olha só, pra mim duas é o bastante, porque quem toma café aqui em casa é eu e meu marido, a Alice não toma, e também já tem uma outra, caso ela queira tomar um chocolate quente, alguma coisa, também acerta, mas essa daqui pra fazer duplinha, composição, muito linda. Eu vou deixar até uma foto dela aqui com café, porque aí vocês veem mais detalhes de como ela fica, até que tem, mas não dá tanto pra ver. Então, foi 55 reais essa duplinha aqui, e olhem só o acabamento da peça, né, de excelentíssima qualidade, você não vê rasuras, você não vê parte assim que, tipo, arranha no dedo, ele é muito bem acabado, muito, é um processo assim, muito minucioso, bem artesanal, por isso que esses copos de parede dupla, eles têm um valor mais agregado, né, porque realmente, ó, ele é muito levinho, maravilhoso. Então, eu fiquei apaixonada, o pessoal também no Instagram pirou. Eu acho que do Carrefour foi isso, esqueci que falei, mas eu também comprei e tem na Riachuelo, esse aqui foi quando eu tava lá em Mossoró, fui com a minha mãe no setor de home, né, da Riachuelo, e peguei uma oferta bem legal de um conjunto, esse aqui na verdade é uma peseira com as capas. Eu vou tentar mostrar aqui, porque como ele é bem grandão, mas olhem só, coisa mais linda do universo. É da Casa Riachuelo, é uma manta de 70cm por 2,40cm, com dois portas-travesseiros de 50cm cada. Gente, olhem isso. Azul ganha meu coração, né, então ele é um azul com cru. Olha só, o material, eu não sei se isso é tricô, crochê, eu não sei que, é, é aquele tipo um linho, né, um linho, eu não sei se é feito à mão ou se é na máquina, mas lembra bem, assim, coisa de campo, sabe, casa de fazenda. Olhem aqui no finalzinho como ele fica. Deixa eu tentar dobrar. E você consegue usar ele tanto nessa estampa aqui, né, nessa tonalidade, assim, que pega mais o cru e o azulzinho por dentro, quanto ao contrário, que aqui você, ele ressalta mais o azul e o cruzinho fica por dentro. Então, eu achei essa peseira aqui tão delicada, tão linda, que, inclusive, a minha mãe que enviou e pegou uma pra ela, eu disse, ai, não, tem que levar uma pra mim, não rola, porque nesse conjunto aqui, nessa peseira, deixa eu... Ó, se eu tiver uma foto dela na minha cama, eu vou mostrar pra vocês, porque aqui fica muito ruim, porque ela é muito grande, né, Apesar de não ser tão comprida, não dá pra cobrir uma cama, ela é uma peseira, mas ela é muito comprida, então fica muito chique, muito alinhada. Então, foi esse aqui, a peseira, e aqui são as capas já almofadas, gente. Olha o tamanho dessa capa de almofada. Ela é tão grande, tão pesada, o tecido, chega ela fica meio molenga, assim, né, tem o zíper aqui e tudo. Então, a capa, a outra capa, e o valor dela, não sei se realmente era na oferta, sempre foi esse valor, eles colocaram, mas, assim, pelo preço, vale muito a pena, porque eu paguei, ó, R$129,90 nessa peseira com os dois porta-travesseiros. É um kit manta para cama, peseira, três peças e 100% algodão. Então, gente, sim, valeu muito a pena. Esse aqui é da outra. Então, ele veio aqui, ó, tá aqui dizendo que o valor era esse, R$179,00, e eu paguei na oferta lá no dia, na Riachuelo, R$129,90 nesse material aqui. É excelentíssimo, gente, fica tão chique a cama que eu não sei explicar. E, no mesmo dia, eu também encontrei algo que, isso aqui eu já queria há muito tempo, só que, como eu sempre comento para vocês, né, gente, não adianta querer comprar o mundo, né, principalmente nós, donas de casa, que piramos com tanta coisa linda que tem por aí, mas a gente tem que ter consciência de comprar realmente o necessário para não viver no mundo de acumular as coisas. Então, eu já tinha dois roupões, que um eu comprei, que era um pink, bem fofinho, aqueles fiopudinhos bem gostosos da Riachuelo, e um azul que a minha mãe me deu. Só que eu queria um roupão, assim, mais clean, branquinho, ou bege, ou nude, porque, enfim, é o meu trabalho, às vezes eu acordo pela manhã, tem a minha rotina, assim, de fazer meu devocional, tomar banho, tomar um café na cama e tudo, então eu quero ficar, não quero vestir já a roupa, eu quero passar o dia, mas quero ficar acolhida, me sentir bem e tudo, às vezes quero fazer uma foto, e eu queria um roupão mais clarinho, mais clean, mas como isso não era tão urgente assim, eu fui esperando ver se baixava, porque eu queria o da Riachuelo. Até que, nesse dia, estava na oferta e eu consegui comprar o meu roupão, ele é um roupão básico, mas é daquele bem fofinhão, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Era um dos meus sonhos de consumo, gente, fiquei nunca, né? Enfim, só que ele, no preço normal, é R$130, não que não dê para pagar, obviamente, porque eu sei que isso aqui é um tecido e tudo, mas olha como fica lindo. E no final das contas, na promoção lá na promo, os roupões estavam todos com desconto, só que esse aqui estava sem preço, então eu achei que esse aqui poderia, por ser branco, ser mais caro, mas quando eu fui passando o caixa, estava por R$79,90. Foi isso? Deixa eu confirmar aqui. Ele era R$129,90. Um roupão 100% poliéster. Vamos para a próxima loja, e a próxima foi a van, também continuando aqui, mood de cama, né? Foi essa colcha aqui, esse kit colcha. Gente, eu não sei explicar. Eu estava me roendo aqui para poder já botar na minha cama, porque já faz o quê? Acho que uns 25 dias, 30 dias que eu comprei essa colcha, quando eu fui fazer o tour. Mas eu não queria aqui desmontar ela, antes de mostrar ela para vocês, e sim, abrir com vocês mesmo, vai ser a minha primeira visão por dentro. Mas olhem só, olhem isso, olhem a cor. É um cobre-leito, na verdade, queen, com três peças. Lá na van tem o mundo. Se você não assistiu, tu ainda corre lá assistir, porque tem mais de 40, 50 minutos de vídeo. E o tanto de tempo que eu passei só no setor de toalhas, camas e banho, foi, assim, muito difícil escolher esse aqui. Mais de todos os materiais, texturas, tecidos, esse aqui foi o que mais me agradou. E, gente, eu paguei nele R$149,00, mas confesso que, de todos que tenham lá, esse aqui vale muito mais do que R$149,00. Ele é um cobre-leito, 2,40 metros, né? Minha cama é queen. E tem dois portas travesseiros. Então, agora eu vou abrir para vocês como é isso aqui. Porra, nem fui eu também. Ai, meu Deus, eu não me engano. A verdade, o que me ganhou mais foi a cor. Tinha bege, tinha branco, cinza, que eu amo também, mas eu não tinha nenhum assim. Nessa cor, que é tipo um verdezinho. Olha, o tecido, ele... O tecido, ele é de 100% poliéster. Não é dos melhores, né? Porque não é 100% algodão, não é nada algodão. É um cobre-leito mesmo, mas tudo bem, porque eu estou impactada. Olha o tamanho dessa frunha. É uma pena, porque esse tipo de tecido, né? E essas marcaçõezinhas com o tempo, elas vão soltando. A minha coxa, eu coltou nela, inclusive. Com menos de um ano, ela começou, durante os processos de lavagem, isso aqui vai soltando. Mas ela é super, hiper bem acabada. Pelo preço que pagou, tá ok. Olha só. E quando eu montar na minha cama, vocês vão ver, gente. Ai, muito ansiosa para colocar. 2 metros por 40. E a cor, para quem quiser, é o taupe. Essa cozinha é muito linda, muito linda mesmo. Eu pirei. E aqui é o 100% poliéster. Incrível, né? Olhem só. Então foi isto aqui. Se eu conseguir os links de tudo que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então você vai lá, dá uma afissada para ver se tem ainda a sua cidade, tudo. E o que for de lojas que eu sou afiliada. Eu deixo os links também direto, tá? Para você comprar por eles. Finalizando aqui, vamos... Ah, tem ainda a van, porque eu comprei mais duas coisas. Eu estava precisando de fronha. E fronha, sim. Fronha pulsa branca. E aí, dessa aqui, eu decidi comprar 100% algodão mesmo. Porque aí o toque é diferente, ó. A fronha aqui, a buona, 50 por 70, estava 35 reais. Tinha todas as cores lá possíveis, mas eu queria branquinha mesmo, porque aí dá para fazer bastante combinação. Porque eu não tenho todos os jogos, então eu gosto de comprar bastante fronha, assim, avulsa. Muito grandona essa fronha. Acho que é bem maior até do que o meu travesseiro. É para que deixe travesseirões bem grandões. Olha, ele tem... Ah, gente, fica mais fofo isso aqui quando estiver montado, porque ele tem a costura, ó. Então fica... Faz abinhas, né? Da fronha. Vai ficar bem chique. Então eu comprei a duplinha. 34,99 cada um. E por último, na van, eu comprei esse paninho aqui de microfibra. Porque eu não tinha nem, assim, maior. Ele foi 6,99. Está aqui na própria etiqueta. Normalmente a gente só encontra esses panos de microfibra coloridos. Azul, roxo, amarelo, laranja. E eu queria um, assim, bem basiquinho. Branquinho com cinza. Então ele é um tamanho maior, porque eu tenho um bem pequenininho. E agora eu comprei esse aqui para limpar alguma superfície. Bom, agora finalizamos aqui. E esse aqui eu vou ter que virar vocês aqui para verem porque é um produto bem grandão. Não sei se eu vou conseguir tirar da caixa. Esse é da Shopee. E, enfim, depois de um ano e meio casada aqui na minha casa, Eu comprei um espelho, gente. Pelo amor de Deus, que vergonha. Um espelho para o banheiro. Iria comprar dois? Iria. Só que eu fiquei com medo de comprar. Não sabia a qualidade. E eu fiquei simplesmente, assim, impactada. Surpreendida. Impactada mesmo com a qualidade e o acabamento desse espelho e dessa loja. Eu já vou deixar aqui que a empresa é a Look. Look Espelhos. Eu acho que é assim. Não, é Look Home Decol. Eles têm espelhos de todos os modos. Orgânicos, oval, enfim. Esse aqui modelo é o espelho Agné. Eu comprei na Shopee numa promoção. Eu peguei um cupom de desconto com a letra Fiel. Deixa eu virar aqui porque senão eu não posso derrubar e eu não posso fazer isso. Bom, tá aqui o espelho e agora eu vou aqui abrir para mostrar para vocês. Eu vou colocar a medida e todas as informações dele aí na descrição porque eu não vou saber de cabeça. Ele já chegou até um tempinho e eu vou agora comprar o outro para poder chamar o rapaz para vir montar. Gente, olhem isso. Ai meu Deus, socorro. Eu acho que vou ter que virar a câmera porque vocês não vão conseguir ver assim. Calma. Decidi colocar ele assim para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir compreender, mas olhem como ele é. Olhem aqui o acabamento da lateral. E aqui, essa lateral é tipo um couro ecológico e você pode escolher qual tipo que você vai querer. A cor, a textura e tudo. Esse aqui é o gold, né? Tipo um dourado brilhoso, bem bonito. A marca da empresa. Look. Gostei bastante assim. Ela é muito pesada esse espelho. Como eu falei, eu vou deixar as medidas aí para vocês. Olha, já vem com o suportezinho, ó. E as brocas, tudo para poder botar o suporte na parede, se você quiser. Bem acabado. E gente, eu paguei acho que 68 reais nesse espelho. Vocês acreditam? Isso. Ele era cento e pouquinho. E acabou que com o cupom de desconto eu paguei só isso. E aí eu fiquei esperando chegar para saber se realmente eu ia gostar. E simplesmente assim, eu estou desesperada para comprar o outro. Não está mais na promoção, né? Não estou mais conseguindo cupom nele. Mas ainda assim, eu vi nesse dia de Black Friday que ele estava por 84. Então 84 nesse espelho. Ainda assim, vale muito a pena pagar porque está incrível. Ó, deixei ele assim para vocês terem a noção também. Olhem só como ele é gigante. Olhem só. Ele é muito grande para o banheiro. Inclusive, vai ficar muito lindo. E só que eu fiquei em pé, tive que me levantar para mostrar o espelho. Vou mostrar logo a próxima comprinha daqui. Essa foi da Amazon. Foi um item que por muito tempo eu fiquei dizendo que eu ia comprar, que eu ia comprar. Enfim, comprei. Que é a minha chaleira elétrica premium da Mundial. Essa é 2 litros. Capacidade de 2 litros. Lembrando que eu não posso afirmar, mas tenho quase certeza que todas as chaleiras, quando elas dizem assim, tipo, capacidade de 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, na verdade você não consegue ferver a quantidade total de litros que ela tem, porque tem que ter uma quantidade de reserva, tanto acima quanto abaixo. Tipo, mínimo e máximo. Então, nesse caso aqui, essa de 2 litros, eu consigo ferver nela, tipo, até 1 litro de 700, 1 litro de 800. Então, cuidado quando você compra uma menor. Tipo, por muito tempo eu pensei em que iria comprar a mini, 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 que é tipo de 1 litro. Que ela é bem pequenininha, mas aí ela não iria nem ferver 1 litro. E ela ia ferver, tipo, 700ml, 800ml. Então, no final das contas, valeu muito a pena. Eu pesquisei bastante até escolher essa. Foi a que mais me agradou no contexto da obra. Não vi nada de negativo, a não ser algumas pessoas reclamando que, tipo, o fio dela aqui não é tão extenso. Então, pra quem, tipo, coloca na tomada e, tipo, é bem distante, né? Tipo, o plugue, acaba que fica complicado. Mas, nada, isso não, pra mim, não teria problema, porque eu vou deixar na minha bancada e tem fácil acesso pra mim, uma tomada bem pertinho. E quando eu tiver mais informações, já tô usando ela, tô gostando bastante. E aí, mais pra frente, eu vou gravar uma resenha completa, como tudo que eu compro aqui pra casa. Então, quem tiver interesse, mas já, se você tá precisando pra hoje, de uma chaleira elétrica premium, como essa aqui, ó, de qualidade, ácido inoxidável, ferve rapidinho, eu já fiz o teste, esse aqui, com a capacidade máxima, ela ferve em 9 minutos, até menos um pouquinho que isso. E na capacidade mínima, assim, tipo, na metade, 3 minutos, 4 minutos no máximo. Então, isso é surreal de bom, né? Não rolava mais pra mim ficar fervendo água na chaleira básica mesmo, porque eu tinha queimado, porque a água secava, né? Enfim, correria da vida, você bota no fogo, sai, esquece. Então, não é nada seguro, né? Então, queimei minha chaleira, minha chaleira normal fervendo todinha, então, agora sim eu tenho uma minha, tô bastante satisfeita. Olha, essa daqui, como eu falei, tem, eu acho que é uma das maiores já categoria de chaleiras. Ela é super fácil aqui, é pra ligar e desligar. Aqui você abre, então coloca, podem ver que aqui dentro ela tem o mínimo e o máximo. Mínimo e o máximo de água que você pode colocar. Então, é mais ou menos aqui, de água. Você não vai colocar ela até o final. Depois que ela desligar, você coloca aqui, ó, esse, ele tem giro 360, e aí quando você apertar pra ligar na tomada, você aperta aqui e aqui ele vai ficar vermelhinho. E quando a água ferver, ele mesmo vai desligar. Então, super fácil, super prático. Eu vou deixar o link que eu comprei na Amazon, mas tem na Magalu, enfim. Onde você quiser comprar, a faixa de preço dela é de entre R$100 a R$130, R$140, R$150, se for em loja física. Se for online, até R$100, R$99. Essa aqui eu paguei R$109, se eu não me engano, na Amazon. Chegou rapidinho em casa, então eu deixo o link pra você. E agora a última comprinha desse vídeo, que chegou inclusive ontem, recentíssima, tô gravando agora, foi um colchão inflável. A gente queria isso há bastante tempo. Agora, em fim de ano, a gente vai receber bastante gente em casa, minha família. Então, a gente queria dar um conforto a mais, né? E também pra gente, não só agora nesse momento, mas pra gente usar depois. Porque aqui em casa, o único quarto que tem ar-condicionado é no quarto da Alice. Então, às vezes, a gente quer dormir todo mundo junto lá e tem que dormir no chão. Ou então, só numa cama, na camazinha acessória dela. Então, agora a gente tem um colchão aqui, esse é, que se não me engano é casal. A gente queria comprar um outro, que era igual a esse, só que era queen. Era gigante, tava o mesmo preço, mas não cabia lá no quarto. Então, a gente comprou esse aqui, é em tex. Essa marca é excelente. Eu vou deixar o valor aí, porque eu realmente não me recordo. Ó, ela vem, acho que ela, essa marca é americana. E é super top aqui, ó, em colchão. E eu achei lindo, porque ela não é azul. Aquela cor feia, que a maioria das colchões aqui no Brasil, o pessoal só vende aquele azul, né? Então, esse aqui, olhem como ele é lindo, cinza com branco, gente. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui dentro. Olhem, consegui tirar. Ele é um tipo um material bem impermeável, um plástico, sim, bem resistente mesmo. E aqui em cima, olhem só como ele é lindo. É tipo uma camuça, bem gostoso o toque dele, bem macio. Até pra dormir mesmo, sem botar lençol e tudo, fica legal. Esse aqui, ele não vem com a bomba pra encher, no caso. Por isso que a gente teve que comprar por fora essa bomba aqui, manual. Esse aqui foi 35, e se eu não me engano, o colchão foi 189. Isso mesmo. Tudo comprei na Amazon e ficou 220 já comprando os dois juntos. Aí, a bomba chegou primeiro. E esse aqui, inclusive, chegou bem antes do prazo, que era pra chegar dia 22. E hoje é dia 18. Acho que 18 de dezembro, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, mas isso eu não vou abrir quando eu tiver, se eu tiver vídeo dele já usando, antes de editar esse aqui. Aí, eu posto pra vocês verem como fica. Mas aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó. É o Durabend Standard. É o Single Air, Single High Hair Mattress. Meu inglês é maravilhoso, né? Ó, pra duas pessoas tem 25 centímetros. Então, você usa a bomba, e aí ele vai ficar assim. Tem gente que falou nos comentários que, tipo, oito dias e ele não... Oito dias e ele continuou íntegro, íntegro, íntegro. Informações pra vocês. E eu vou deixar o link e compramos na Amazon. Acho que mostrei tudo pra vocês o que chegou de novidade aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das coisinhas que eu comprei aqui. Se você tem alguma dessas, comenta aqui pra eu saber. E se você ficou interessada em comprar, vou deixar os links, como eu falei. Se você se interessar, compra por eles. Porque aí você ajuda uma criadora de conteúdo independente a crescer o canal. Todo o dinheiro que eu ganho de comissões aqui das vendas que vocês compram pelos meus links, eu reverto, né, em criação de conteúdo, compra de equipamentos aqui pra o crescimento do canal, tá bom? Beijos, amores. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer me acompanhar em tempo real, vai lá pro meu Instagram, casandox3tenderline. Tchau!